Olá! Salve, salve! De volta na nossa aula de ciências sobre alimentos. Lembra da nossa última aula? O que nós falamos na nossa última aula de ciências? Quero ver quem vai lembrar aí. Na última aula de ciências que a gente está com a cabeça chique, né? Cheio de alimento aí nutritivo, com muita riqueza aí de nutrientes, proteína. Você lembra dessa aula que eu estava até com a minha ajudante mirim? Pois é, aquela aula que tinha brócolis. O que mais? Tinha azeite, tinha uva, tinha ovo, tinha tomate. O que mais? Tinha milho. Vamos ver, eu vou dar uma colada aqui no meu livro. O que mais que tinha naquela aula maravilhosa, com aquela mesa chique? Olha aí, tinha mel, né? Tinha batata doce. O milho, eu já falei, azeite, já falei. Tinha carne. Tinha o que mais? Tinha feijões. Os três tipos de feijões que tinha lá, não era? Que é o feijão carioca, feijão preto e o feijão de praia. O que mais que tinha? Ovo, já falei. Tinha também o leite. Isso, o leite que era para deixar nossos ossos, ó, bem fortes, né? Que é para sustentar o nosso corpo legal, né? Porque o esqueleto aqui sustenta o nosso corpo, né? O que mais que tinha? Tomate, já falei. Uvas, não falei. Brócolis, já falei. E tinha também o mamão. Exatamente, tinha o mamão. Então, aquela mesa chique, né? Chique, é rima. O que mais que tinha? No final, a gente deu até uma receita de bolo. Nós fizemos um bolo delicioso. Até desafiei aí, qual era a mamãe que ia fazer o bolo, né? Que era para, se fizesse o bolo, outra receita ali daqueles, né? Daqueles alimentos que estavam na mesa. Era para mandar a fotinha, marcando a gente, certo? Pois é. Aquela aula de ciências foi top. Aposto que ninguém perdeu, né? Pois é. Então, todos aqueles alimentos que estavam naquela mesa, eles vieram de algum lugar, não é? Qual é a origem do lugar desses alimentos? Qual é a origem desses alimentos? De onde eles vêm? A que mundo eles pertencem? Certo? De onde esses alimentos vêm? De onde vêm os alimentos? E é com essa pergunta que a gente começa hoje a nossa aula. Abram o livro de ciências na página 49. Exatamente, livro de ciências na página 49. Eu já estou com o meu livro aberto e vou fazer a leitura para vocês. De onde vêm os alimentos? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas imagens. Vocês estão com a imagem de vocês, não é? Deu uma olhadinha aqui nas quatro imagens. Olha aí. Você já pensou de onde vêm os alimentos? Os alimentos podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. Os de origem vegetal são aqueles obtidos das plantas, exatamente. Como as frutas, os legumes e as verduras. Olha só essa plantação aí de alface. É de origem o quê? Vegetal, animal ou mineral? Mineral, essa plantação aí de alface. O alface é de origem vegetal, animal ou mineral? Vou até colocar aqui. Vegetal. Mineral. Animal. E qual é o último? Mineral, certo? Mineral. E aí? Alface é de onde? Vegetal, animal ou mineral? Quem é certo aí? Bora lá, Pedro Henrique. Vamos, Pedro. Pedro Moraes, quem é que acerta o vegetal é do... Ô, desculpa, alface é do vegetal, então eu vou colocar bem aqui alface, tá? É vegetal, de origem vegetal, ele vem das plantas, exatamente, vocês estão vendo aí essa plantação maravilhosa aí? Aqui, ó, na primeira, olha essa plantação aqui maravilhosa, plantação de alface, alface serve para comer na salada, né, que fica uma delícia, né, é importante se alimentar de salada, comer uma saladinha na hora do almoço, né, na janta também, Então o alface deixa a salada, além de mais gostosa, deixa a salada mais bonita, né, mais colorida E essa plantação aí, gente, é até um incentivo para nós, né, para nós plantarmos em casa Na minha casa, eu estou fazendo um canteiro belíssimo, tá? Fiz um jardim suspenso, né, lá no muro de casa, coloquei os paletes lá bonitinhos e comecei a plantar, que eu não sou boba, as verduras e os legumes estão muito caros lá na feira Porque aquele que eu fiz, eu estou é plantando, meu bem, é, eu estou é plantando, comecei plantando aquela cebolinha, tá? Daqui a pouco eu já estou vendo os verdinhos lá, pimenta de cheiro e vou plantar alface também É, gente, sabe por quê? Porque está muito caro lá no supermercado e a gente pode plantar Então, esses alimentos aí, de origem vegetal, a gente pode ter em casa Sim, a gente pode plantar, vocês também podem, é só ter terra preta, né, em um lugarzinho Só não deixa as cachorras irem lá, porque elas fazem uma bagunça Por isso que a minha plantação, o meu canteirinho é suspenso, ou seja, está em cima, está no muro Não está mais embaixo, porque uma vez eu plantei embaixo, estava tão linda a minha cebolinha Estava tudo crescendo, tudo bonitinho Sabe o que os cachorros fizeram? Aquelas vira-latas Cavaram, fizeram a maior bagunça e estragaram o meu canteiro E o que estava bonito, morreu, né, então a minha plantaçãozinha morreu Por quê? Porque as vira-latinhas foram lá e, ó, cavaram tudo, fizeram uma bagunça Quando eu cheguei em casa, só faltei chorar, porque eu não vi mais os meus pés de cebolinha Que estavam lindos, né Então, se for fazer uma plantação aí de origem vegetal dos nossos vegetais Tem que cuidar, tem que fazer bem suspenso, tem que ser longe de cachorro Se não tiver cachorro em casa, aí ótimo, dá para fazer embaixo Ok? Continuando Na outra figura, nós temos quem? Um laranjal Terreno de cultivo de laranja Ai, que lindo, gente, olha aqui Olha aí, gente, um laranjal Esse daqui, pé de laranja, lógico Há muito tempo, né Logo quando eu ainda era criança, lá na minha casa Lá em casa nós tínhamos um pé de laranja E até que, não sei se era pé de laranja ou pé de limão, não sei Mas o que dava, fruta dava O que é maravilhoso a gente ter, né, gente, em casa É muito bom Mas para isso a gente tem que ter a terra fértil, né E tem que ter uma mão boa para plantar Os mais velhos, eles têm mãos ótimas para plantação Então dá para plantar aí muita coisa Lá na minha casa tinha Eu acho que era esse pé de laranja ou era pé de limão, não lembro Tinha pé de caju Tinha pé de cupuaçu Tinha pé de pupunha O que mais que tinha lá em casa? Tem uma mangueira até hoje, tem uma mangueira enorme lá Quando dá manga, é tanta manga Tanta manga que faz lama Que faz lama que a gente quer dizer que tem um monte Quando for na época de manga, eu vou trazer manga para vocês Nas outras escolas que eu estudava, eu sempre levava manga para os meus alunos Porque é muita manga, é muita, muita, muita manga Que é a laje lá, né, da minha mãe, que é lá em casa da minha mãe, né Então assim fica cheio Fica cheio, cheio, cheio de manga É muita manga que dá lá Então é sempre bom a gente cultivar, né Esses frutos, é bom a gente ter essas plantações em casa Porque assim a gente consegue muitos alimentos Vamos para a próxima figura aí Olha só Próximo Os alimentos de origem animal São aqueles obtidos de animais Como a carne de boi E de peixes Ovos E o leite Olha só Quem é que está aqui nessa figura Na primeira aí Desse lado aqui Bois no pasto Uma das carnes que nos alimentamos é a do Boi Carne de boi Vou colocar aqui nessa coluna aqui, ó Carne, tá bom? Carne Carne de boi Carne de boi, ó Ó Pois é, do boi A carne de boi É a que mais a gente come Tá? Assim, a gente costuma falar assim Carne, né Ah, eu como carne Ah, eu não gosto de carne, gosto de peixe Sim, mas existem vários tipos de carne, né Inclusive, carne do peixe Né, gente? Então, o que que acontece? A carne A carne que a gente come É a carne do boi Ela é de origem animal Os ovos Né Os ovos, eles nascem de onde? Da galinha Certo? A galinha bota o ovo, né? Então, o ovo É de origem Animal Vou colocar aqui ovo Certo? Quem mais que é de origem animal? O peixe O peixe E quem mais acabou? Não Tem o leite Olha só Então A carne Nos oferece aí Há vários tipos de carne, né Como tem costela Tem o fígado Tem Carne do picadinho Deixa eu ver O que mais? Os tipos de carne, tá? Que eu tô falando Vamos ver O que mais? Alcatra Enfim Existem vários tipos Né Existem vários tipos de carne Então, todos eles têm um nomezinho, né Mas De um modo geral Né A gente só chama o que? Carne Carne de boi Né Mas Cada um tem sua partezinha, né Assim como o nosso corpo humano tem As nossas partes Cabeça Membros E E tronco Pois é Então A carne do boi também Ela tem várias partes E Uma Algumas delas são essas que eu falei Tem a alcatra Tem a A Tem maminha Certo? Tem vários Várias partes E também Outra De origem vegetal É o ovo Outro alimento de origem vegetal O ovo Exatamente Porque o ovo Ele não é plantado Né O ovo A galinha bota o ovo A galinha de onde? É vegetal? É uma planta? Não Ela é animal A galinha que bota o ovo Entendeu? A galinha é o animal Então ela vem pra esse ladinho aqui De origem Animal Animal Quem mais? Vem o peixe Exatamente O peixe é de origem Animal Certo? Porque ele é um animal E depois vem quem? O leite Leite vem de origem animal Por quê? Quem foi que É É Nos deu o leite Quem é que nos dá o leite? É a Vaca A vaca é um Animal Certo? Ela não é um vegetal Existe um pé de vaca lá Nascendo Eu sou um pé de vaca Não Não existe né? A vaca é um animal Então ela é a origem Tá aqui ó Animal Carne de boi Ovo Peixe Leite Certo? Ok Tá fácil Tá bem clarinho aí Como água cristalina Pois é Olha aí do lado A galinha Os ovos podem ser obtidos Das galinhas Entre outros animais Sim Porque tem ovo de codona Que é uma maravilha Numa saladinha hein Pois é Os alimentos de origem mineral São A água E o sal Exatamente Mineral Vem quem? Água E o sal Exatamente Olha aí ó Mineral Água e sal Sem água Sem água Aqui ó A gente não vive Fala nisso Deixa eu tomar Minha abrinha Muito bom Nós Precisamos Tomar água Todo dia Todo dia Né? E direto Quanto mais água No corpo Melhor Porque vai nos limpando E faz um bem Danado Para a nossa pele Se nós Não tomarmos água O que que acontece? Nosso corpo Aqui ó Nossa pelezinha Línea Maravilhosa A cara da riqueza Como diz Minha aluna Pamela Né? A nossa pele Já não fica A cara da riqueza Né? Porque se a gente Não tomar água Nossa pele Vai ficar desidratada Exato Desidratada Vai ficar feia Vai ficar assim Uma coisa assim Né? Rapidinho Vai injulhar Porque se a gente Não trata O que a gente Não trata A gente Maltrata Né? Então se a gente Não trata bem Nosso corpo Se a gente Não toma água Se a gente Não hidrata Nosso corpo O que que acontece? Ele desidrata A gente Fica mal Da saúde A gente Fica feia Fica feia mesmo Por isso que eu tô Tomando muita água E que é pra ver Se melhora a minha aparência Porque não tá tão bonita Né? Então a gente Não fica melhor Por isso que é importante Tomar água Fora que Tem até Problemas de saúde Porque se você Não toma água Dá uma infecção Né? Que a gente chama De infecção urinária Então a gente Sofre Sofre Com a falta D'água Né? Então a água Ela é muito importante Pro nosso corpo Até aí Pra prevenir As doenças Né? Pra prevenção Das doenças A água Ela é de suma Importância Sem água A gente não vive Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem milagre Que faça A gente Sobreviver Sem água Entenderam? A água Ela é Sobrevivência É por isso que Deus nos deu A água Que é pra Uma sobrevivência Certo? É por isso que tem Outros planetas aí É por isso que Existem outros planetas aí Que falam Ai, mas Há vida Em outro planeta Não, não há Porque não tem água O único planeta Que tem água É o planeta Terra Já tentaram A ciência Já tentou Ai, que descobriu Que tinha um outro planeta aí Que tem água Não, não tem A água que tem lá É em forma de gelo Né? Então Não há Outras vidas E outros planetas Porque não tem água Certo? Pra ver o quanto A água É importante Na nossa vida O quanto ela é Necessária Sem água A gente não vive Certo? Ok Essa é a página 49 Certo? E nós vamos Nós vamos estar aqui Antes de virar o livro Antes de virar o livro Vamos virar a página Aqui Da 49 Né? Vamos virar Para a 50 Aqui tem uma atividade Tá bom? Tem uma atividade Aqui do nosso assunto Primeira questão Escreva se O alimento é de origem Animal Vegetal Ou mineral Certo? Olha só Aqui Eu já expliquei Para vocês Os alimentos Que estão aí Alguns até coloquei Né? Pra cá Eu expliquei O que é origem vegetal É aquele que É aquele alimento Que a gente Que veio da planta Né? Que veio da plantação Tá? Eu dei o exemplo Do alface Tem o que? A laranja Né? Que até a gente Viu aí no laranjal Ah, tem muitos Tem o que? Goiaba Tem a Vou colocar Batata Batata Tem muitos alimentos Aí de origem vegetal Ok De origem vegetal É aquele que Veio da plantação Né? Origem animal Aquele que Veio do animal E o mineral Olha aí A água e o sal Já tá dizendo Tudo Certo? Então A letra A Tem o copo de água Aí É Veio de origem o que? Animal Vegetal Ou mineral Letra B A melancia É de origem Vegetal Animal Animal Ou mineral Ou mineral Letra C Olha aí Essa coxa aí De galinha Ela é Vegetal Animal Ou mineral Mineral Próximo Próximo Letra D Olha aí O sal O sal Né gente O sal É de origem Vegetal Animal Ou mineral Letra E Letra E Olha aí Essa carne De peixe Aí Né? Esse peixe É de origem Vegetal Animal Animal Ou mineral Próximo Aí É uma Benjela Né? É de origem Vegetal Animal Ou mineral Que mais? Olha aí O repolho É de origem Vegetal Animal Ou mineral Olha só E por último Vem aí O mel O mel Ele é extraído De onde Gente? Ele é extraído Do vegetal Animal Ou mineral Vamos Relembrar O que a tia falou Tá bom? A tia falou Tá? Sobre esse assunto E vamos responder O sal Gente O sal Ele é extraído De onde? Alguém sabe De onde o sal É extraído? Hum? Alguém sabe? O sal Ele é extraído Lá Da onde? Lá do mar Exatamente Ele é extraído Do mar Quem já viu O mar Aqui? Quem já conheceu O mar? Aposto que muitos Estão dizendo Eu já fui Para a fortaleza Isso é porque Nós somos Vizinhos Então De vez em quando A gente vê O manau Aralau Então a gente vê Um cearense Aqui Porque nós somos Vizinhos Somos aí Irmãozinhos Certo? Então Lá No mar A gente pode Extrair bastante O sal E quem já 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 entrou No mar Sabe que a água É salgada Não tem condições De tomar A gente A gente dá Aquele mergulho Mas se sai Para conhecer A gente abre a boca Sai com aquele gosto Horrível De água salina De água salgada Falando em salina Uma vez eu fui Para salinas Lá No Pará Conheci salinas Coisa mais linda Pense no mar Lindo, 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 lindo Lindo Aí foi Fomos eu O meu marido E a minha filha Eu estava grávida Da Ana Júlia Aquela que parece A boneca em milha Fala, fala, fala E aí nós fomos Para lá, né, né Para uma praia Chamada Corvina Lá a areia É tão fininha Tão fininha Que a gente andava Tipo, afundando Morria de medo Porque a gente Estava bem no meio Assim da areia E nós começamos A, tipo, afundar Só que existe Uma técnica Para a gente Não afundar ali Mas é bem perigoso Eu achei bem perigoso Aquela praia, né Praia da Corvina Não esqueço o nome Aí uma vez O homem falou Que aquela areia lá Quase engoliu um carro Só pra vocês terem uma ideia De quanto era perigoso ali Agora sim O mar Era a coisa mais linda Linda, 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 linda Aquela coisa linda Aquele Aquela imagem Aquele paraíso Sabe Um silêncio danado Sabe O mar estava quieto Imagina Né Aquela cena O mar estava bem quieto E a gente lá Quase que afundando Morrendo de medo Nossa Muito louco Muito louco Gente De vez em quando Eu conto aí Minhas aventuras Nas viagens aí Que eu já fiz Né Eu sei que vocês gostam Mas é isso O sal Ele é extraído de onde? Do mar Certo? Então tem vários aqui Tem vários exemplos aqui Que vocês podem estar olhando E estar resolvendo Essa questãozinha aí De ciência A nossa aula de hoje Fica por aqui Certo? E já já tem matemática Tá bom? Fica ligadinho aí Espera que já já tem matemática Beijo Até logo Olha aí Não falei que a gente voltava? Voltamos Voltamos Né Voltamos aí Para a nossa aula De matemática A gente vai ampliar A gente vai ampliar Para deixar a letra Para deixar a letra cada vez mais bonita Para deixar a letra cada vez mais bonita A gente tem que fazer o que? Copiar Copiar Não é? Escrever Bora começar aqui a nossa matemática Matemática Eba Do Carlos Fábio Então Bora lá Primeira questão Complete Para ter o total Deixa eu tirar essa cadeirinha aqui do meio Primeira questão Primeira questão Complete Para Ter o total Total O que que é para completar aí professora? Já calma Sete Aí tem seis Quatro Dois Seis Quatro Dois E um Certo? Ok E do outro lado? Cinco Três Quatro Seis E cinco Agora vamos fazer a linha Linha que liga, né? Aqui Ok Tchau 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 Deu igualzinho E aqui, ó Olha aí, olha aí Aqui também Eu vou ligar E vou já explicar para vocês como é que vocês vão fazer o resultado Bora fazer esse resultado aí Ô Fazer resultado não, desculpa Mais um eu vou ajudar vocês Aqui Aqui vocês vão completar para ter o total Sete Opa, esqueci do maisinho O maisinho é meio aqui, ó Tá? Sete Mais Seis É igual a Sete Mais seis É igual a Hã? Não ouvi Treze Certo Aqui vocês vão escrever o restante, tá bom? Sete Mais quatro É igual a Sete Mais dois Sete Mais um E aqui Cinco Mais Três É igual a quanto? Cinco Mais quatro Cinco Mais seis Cinco Mais cinco Coloquem o resultado dentro deste quadradinho, tá, minhas crianças? Deixa eu fazer esse número maior Até porque vocês estão assistindo aí Vão fazendo o quadro, né? Então tem que ser maiorzinho Pronto, melhorou? Ok Vamos para a próxima questão Escreva o número que falta Escreva O número Que falta Não há, gente? Não esqueça de escrever tudo na ordem Tudo bonitinho Tudo bem organizado Colocar aqui a carreirinha Para eu copiar mesmo Porque como eu sou grande, né? Nossa, tá? Tem três Mais Aí o quadradinho aqui, tá bom? É igual a seis Próximo Dois Mais Quadradinho É igual a Seis Cinco Mais Quadradinho É igual a Seis Do outro lado Seis mais Quadradinho É igual a Oito Seis mais Seis mais Não, desculpa Cinco Mais Quadradinho É igual a Oito E um mais Quadradinho É igual a Sete Aqui Aqui vocês vão descobrir Qual é esse número Que vai ser colocado Dentro do Quadradinho Certo? Vamos para o próximo Efetue as adições Efetue As adições Se eu faço aqui Seis mais Dois Sete mais Dois Sete Mais Dois Cinco Mais Quatro Três Mais Três Gente Não é para Emendar Deixem Um espacinho Tá bom? Deixem sempre Um espacinho Que é para a gente Poder Fazer de forma Organizada Tá bom? Uma E sete Aí o que Que eu faço? Puro Uma Linha Tá bom? Puro Uma Linha E continua Quatro Mais Quatro Oito Mais Um Dois Mais Dois Dois Mais Mais Seis Pularia De novo Né? Um Mais Seis Dois Mais Sete Um Mais Zero Mais Oito Seis Mais Seis Ok? Observem aí Vou ler Para vocês Aqui eu já li, né? Ok Vamos ver essa segunda questão Escreva o número que falta Escreva o número que falta Três Mais Alguém aqui Três Mais Tanto É igual a seis Qual é o número que eu somando com três vai ser igual a seis? Eu tenho três Tá aqui, ó Eu tenho três Eu quero chegar até seis Tá? Olha só Eu tenho três Para eu chegar Eu vou colocar aqui Desse lado É melhor Eu tenho três Eu quero chegar até o número seis Olha lá Eu tenho três Quero chegar ao número seis Bora Três já tá aqui Até chegar ao número seis Quatro Cinco Seis Olha aí Quantos dedos eu coloquei Para chegar até seis? Eu coloquei esses três Não foi? Pois é, ó Esses três que estão Piscando Que estão balançando Então quer dizer que Ali no quadradinho Eu tenho que colocar o número Três Que foi a quantidade de dedos Que eu coloquei Para chegar até o número seis Ok? O restante é com vocês Dois Mais Quadradinho É igual a seis Cinco Mais Quadradinho É igual a seis Seis Mais Quadradinho É igual a oito Seis Mais Quadradinho É igual a oito Desculpa Cinco Mais Quadradinho É igual a oito Um Mais Quadradinho É igual a sete Ok? Vamos agora Efetuar as adições Prestem atenção Terceira questão Efetue as adições Seis Mais dois Resultado aqui Quanto é que é seis Mais dois? Vou contar Eu tenho seis Coloco mais dois Ficou quanto? Ficou oito Coloco aqui o resultado Lembra Gente Pula duas linhas Tá bom? Porque um Uma linha É a linha que vocês vão colocar o resultado A outra linha Coloca só pra não misturar com os outros Tá bom? Só em termos Só a nível de organização Certo? Deixar tudo organizadinho Tudo bonitinho Tá? Observem também A distância De um pro outro Tá? Nada de muito colado Os números Podem ver que aqui Eu mantive uma certa distância Não está tão distante Porém Não está também emendado Né? Então Tem que deixar bem Organizadinho Eu vou falando pra vocês Porque às vezes De repente Vocês podem não estar Enxergando o quadro muito bem Tá? Seis mais oito Igual Seis mais dois Desculpa Igual a oito Sete mais dois Cinco Mais quatro Três Mais três Um mais sete Quatro Mais quatro Oito Mais um Dois Mais dois Quatro Mais cinco Três Mais seis Um Mais seis Dois Mais sete Um Mais zero Um Mais oito Seis Mais cinco Ok? Aí eu pulo duas linhas Aqui também E vou para a próxima questão Só que no outro lado Tá bom? Eu vou apagar aqui o quadro Antes Peço que vocês olhem novamente O quadro Olha aí Dá de ver, né? Direitinho Papai e mamãe Podem dar um pause Tá bom? Aí na câmera Pra No vídeo Pra poder A criança Copiar Direitinho Tá? Mas Tá bem visível, né? Tá bem Bem nítida a imagem Nós vamos para a quarta questão Certo? Enquanto eu vou apagando E copiando aqui desse lado Vocês também vão Continuando Né? Copiar Do outro lado Ok? E aí? Vocês estão conseguindo Entender direitinho? Lara Tá conseguindo entender Direitinho? Lara Tá? Ok E o Rony? Tá entendendo direitinho O Rony? Rony Lara Sempre ligadaços Né? Na nossa Na nossas aulinhas Estou gostando de ver os pais Participando Viu? Observa o Rony Papai Mamãe Todos participando Isso é legal Vamos para a próxima Ligue Cada operação Ligue cada operação Ao seu resultado Ao seu resultado Ao seu resultado Continho Dois mais seis Seis mais um Quatro mais cinco Três mais três Cinco Dois mais três Seis Ok? Agora deixa eu fazer As quadradinhas Bem bonitinhas Bem coloritinhas Outro Tenco Boas Tinha Tinha Esp터 Tinha Men doi Aqui, meus amores, é o seguinte, ligue cada operação ao seu resultado. Quanto que é 2 mais 6? Eu vou ver aqui. E um desses resultados aqui. Quando eu achar o resultado dessa operação aqui, eu vou ligar. Tá bom? Por exemplo, 2 mais 6, quanto é que é? Só um exemplo, tá? Eu vou dizer que é 6, por exemplo. Aí eu vou ligar daqui pra cá, tá bom? Só que lógico que não é 6, né? Só que eu tô dando um exemplo, tá bom? Aqui é a operação, vocês vão ligar pro resultado, tá bom? Aqui tá o resultado de cada um, então vocês vão ligar, tá bom? Quinta questão. Complete. 5 mais, igual a 9. 3 mais, quadradinho, igual a 3. 1 mais, quadradinho, igual a 9. 5 mais, quadradinho, igual a 9. Certo. Só um instante aí que eu vou espirrar. Não, não consegui. Ok. 5 mais, quadradinho, igual a 9. Vocês vão tentar descobrir qual é o número que tá aqui dentro desse quadrado. Qual é o número que eu somando com 5 vai dar 9? Aquela dica. Olha a dica. Eu tenho 5, pra chegar até 9, vamos contando com os dedos, tá bom? Essa é uma das dicas, tá bom? Essa é uma da sugestão que eu posso dar pra vocês, tá bom? Por exemplo, 5. Eu tenho 5, eu vou chegar até 9. 6, tá bom? Aí vocês contam quantos dedos que vocês precisaram completar. Tá bom? Aí vocês colocam dentro do quadradinho, certo? 3 mais, quadradinho, igual a 3. Quem será que tá nesse quadradinho, que somou com 3 e continuou sendo 3? E aqui? Quadradinho mais 3, igual a 7. 1 mais, quadradinho, igual a 9. Ok? Certo. Essas daí são as questões de hoje, tá bom? São as questões de matemática que vocês vão resolver no caderno. Lembrem-se de manter a organização do caderno de matemática, tá, crianças? Pratiquem bastante essas atividades, porque logo que vocês voltarem, nós já não vamos mais estudar nem adição e nem subtração, tá bom? Nós vamos estudar sabe o quê? Multiplicação. Então, pra você saber multiplicação, você tem que saber somar. Você tem que tá fera em adição. Eu sei que vocês são feras, viu? Eu sei disso, mas vamos continuar estudando, que é pra quando voltarem, vocês já voltam fazendo bonito, tá bom? Vocês já voltam assim, de um jeito assim que eu possa dizer, olha, esses daí estudaram em casa, certo? Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, tá bom? E até a próxima aula. Não esqueçam que dia de sábado também tem autocorreção, tá bom? Sempre tem aula disponível no sábado, tá? Que é autocorreção. Que é pra eu corrigir aquelas atividades, tá? Que foram feitas no caderno, tá bom? No livro, tá bom? Grande beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.